Cuida, dia 11 de novembro de 2019, aqui o diabo louro, dá o tom diabo louro, esse é o passarinho de homem, parado em casa, vem pro mato, sabe fazer o serviço, só que a tendência é Luiz de Biribira mesmo, cuida menino, dá o tom diabo louro, bora minha peça. Dá o tom minha peça. Pó é cacete, cuida. Oh, ferramenta de luxo. Esse é diferente. Bora minha peça, dá o tom. Cuida, cuida, aqui na vaga, dá uma voltinha. Não, é o tom diabo louro. Pó é cacete, menino. Cuida. É cacete, meu filho. Esse é diferente. Cacete. Cacete. Cuida, cuida. Cuida, cuida. Isso. Cuida minha peça. Dá mais uma. Põe-se. Bom dia, obrigado. Tchau. Tchau.